Salve rapaziada, vamos pra Pinchinha dar um treinão de S1000 Aquela rampada no quebra-mola Já deixa aquele likezão, família, certo? Ixi, cara louco, mano, cara Já vira sem dar uma seta, sem nada, muda de faixa Eu fiz aquilo do assalto lisinho, a moto nem freia, mano Qualquer coisinha ela já derrapa Não, não, não Olha aí O bagulho tá liso, 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 mano E passando muito caminhão aqui com bagulho de ração pagado, pá Vai, cara Dá pra se passar no carrinho, tem já Pois é, o asfalto da minha quebrada, mano, muita gente pensa que é, tipo assim, bom pra andar de moto, mano Pra carro também, mas, mano, é zoado pra caralho, o bagulho Muito lisinho, parece um quiabo, mano, o bagulho derrapa demais Ainda é que eu andei em São Paulo, achei eu de lá muito mais da hora, tá ligado? Porque é mais áspero, mano Ó, pra você ver a moto nem, mano, nem da tração, ó, você liga, ó Tirei até a mão da embreagem, vocês não falaram, tá colocando a mão da embreagem, mano Você vê? O pneu não tração não, mano E o pneu dessa moto aqui, traseiro, é zero Boa! Vamos dar um treino na pistinha de manobras, né, família? Olha o painelzão da maluca Aqui tem uma curva Vindo logo um carro ali, né, mano? Pode nem pegar um pouquinho da contramão, não, fi Curva é embaçada Tem vezes que eu posto mais vídeos de start Aí o povo reclama que não tá vendo esse mil Posto mais vídeos de S1000 e o povo reclama que não tá vendo a start E vocês aí, família? Deixa nos comentários aí qual o moto, mano Você mais gosta aqui no canal? Se é a XT Se é a Start, se é a S1000 Já encontrou um outro carro ali Geralmente a gente fica grilado, né, moleque? Chega um carro que a gente não conhece assim na pista Pá, pista deserto, não tem nada perto Fica ligeiro, né, família? Opa, sem as mãos Mano Essa moto é sinistra, velho Confesso pra você que o bagulho me assusta, hein É disciplina Não é que carenada tampa o bagulho aqui tudo, né, família? No vídeo Não dá pra ver nada só com essa câmera aqui Por isso tem que usar uma em cima do capacete, mano Se não for uma em cima do capacete Dá pra ver nada Vamos ver se nós tira a mão aqui Oxi, não foi Puxa muito, mano, essa pista pra lá Tem que acertar o grauzinho e equilibrar a aérea, tá ligado? Pra não puxar Vamos ver se nós tira a certa de novo Vamos ver se nós tira a certa de novo Vamos ver se sai um automáticozinho de respeito, mano Tenta aí quando eu treino automático nessa moto e não acerto Sai um automático, mas mano, muito angústico Eu quero saber quem tá acompanhando os rachinhas de Leimanca No Instagram, hein, família? Pra quem não tá acompanhando Vou deixar aqui no link da descrição Aqui, ó Meu Instagram que é Arroba ou Hugo Milgrau O antigo eu perdi, certo? Então acompanha esse novo pra vocês Ficar por dentro, mano É os rachinhas só de original, família Por isso se chama as corridas de Leimanca Porque as motemão que é original, né? No mais eu treino por isso é rua de família Que eles são bom pra geral, certo? Tamo junto, véi Fui Tchau 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 Tchau